Fala abençoado, fala abençoado, eu sou o Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te ensinar o louvor nada a mais. Esse louvor é simplesmente um dos louvores mais lindos que eu já ouvi e também eu vou mostrar aqui de uma forma fácil, simples, facilitada. Então, fica até o final que eu tenho certeza que você vai amar e no final eu vou te explicar como você faz para baixar essa cifra totalmente gratuita. Eu simplifiquei ela para você e você vai conseguir baixar ela totalmente grátis, sem custo nenhum. E eu vou te dar de presente um PDF todo arrumadinho, todo organizado para você conseguir ter uma mais ainda, para conseguir tocar ela com mais facilidade, tá bom? Então você tem que ficar até o final da aula para saber como você faz para pegar essa cifra, tá bom? Então, já deixa o like, já se inscreva no canal para continuar ajudando o nosso projeto. A gente quer ensinar música, a gente quer ensinar louvores, a gente quer ensinar pessoas para tocar violão para Jesus. Mas para isso, você precisa continuar ajudando a gente. Então, já deixa o seu like nesse vídeo e também já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Esse louvor é muito lindo. O David Killen já gravou, o Gabriel Guedes, várias bandas aí já gravou. É muito bonito mesmo. É um louvor muito lindo que fala sobre a gente realmente viver somente para Deus, viver somente para Jesus. E isso é realmente muito importante. Então, eu tenho certeza que quando você tocar esse louvor na sua igreja, no seu grupo, na sua célula, na sua família, com você e Deus mesmo, eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma conexão muito forte com Deus, tá? Então, vamos lá. Quais são os acordes que você tem que utilizar, tá bom? Você tem que utilizar aqui, ó. A gente vai utilizar o acorde de Sol. Sol maior. O acorde de Lá menor. O acorde de Dó. O acorde de Dó, você vai usar, às vezes, você vai ver que eu vou variar aqui o acorde de Dó maior, normal, né? E o acorde de Dó com nona, tá? São esses dois acordes, tá? Então, vai ter aqui, ó, Sol maior, Lá menor, Dó. Às vezes vai ser o Dó normal e às vezes o Dó com nona, para dar uma diferenciar nas notas, beleza? E também vamos usar o Mi menor. Olha que acorde bonito, bem facinho. E o acorde de Ré maior. Beleza? É muito fácil. Então, podemos dizer que é cinco acordes, tá? Tem essa variação de Dó e Dó com nona, mas, igual eu falei, só se você souber fazer. Se você souber fazer só o Dó, às vezes, usa só o Dó. Se você souber fazer só o Dó com nona, usa só ele. Se você souber fazer os dois, varia junto comigo, que vai ficar muito bonito, tá bom? Então, vamos lá. A batida, a gente vai usar aquela batida bem conhecida, aquela batida bem famosa aqui no canal. Faz o Sol aqui maior comigo e vamos tocar junto para você ver, ó. É o desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Beleza? E tenta deixar bem suave, hein, bonito, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Beleza? E a gente vai dividir a música em algumas partes aqui para você ver como que ela fica. E depois, no final, eu vou tocar uma vez completa e você toca junto comigo, beleza? Já busca o seu violão. Vamos treinando junto. Foca na aula, se dedica, sabe? Não saia de tudo que vai se distrair agora. WhatsApp, tudo, tudo. Se desliga e foca na aula para você realmente conseguir tocar esse louvor que eu tenho certeza que vai ser muito, muito mesmo bom para você e para a sua igreja e para quem tiver ao seu redor, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira parte, você vai fazer o som maior aqui, ó. Aí você faz a batida, ó. Duas vezes, ó. O que que acontece? Você vai estar fazendo o sol, você começa a cantar quando está no final da nota. Então, você fica no final do acorde, né? Então, você faz a batida, ó. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, desce. Você mudou para o A menor. Depois, você já mudou com o Dó com o nono, ó. Sol. Dó. Dó com nona. Aqui quero ficar sol. Beleza? A primeira parte é isso. Você viu? Você sempre faz a batida uma vez. Só no começo que você faz duas para dar esse tempinho de você entrar. Como se fosse uma introdução. Então, só no sol, no primeiro sol aqui, você faz duas vezes. Vai ficar assim, ó. Sol de novo, ó. Envolvendo a presença. Lá menor. Dó com nona, ó. Aos teus pés é sol. Onde eu quero estar em meio de uma santidade. Aqui você pode usar o Dó com nona ou o Dó normal. Aí você vai para o Dó com nona. Aqui quero ficar sol. Beleza? E aí, agora, o que que acontece? Você vai para a segunda parte. A segunda parte, ela é muito parecida com a primeira parte. Na verdade, eu dividi primeira e segunda parte, mas a mesma coisa. Eu vim dizer tocada. Beleza? Então, você vai fazer assim, ó. É a segunda parte, ó. Não vim atrás. Você já vai estar no sol, né, ó. Aqui quero ficar. Você vai fazer mais uma vez só, ó. Não vim atrás de bênçãos. Lá menor. Dó com nona. Jesus não deve sol. Nada para mim. Lá menor. Mais o que tu podes fazer. Dó. Só quero a ti. Sol. Você viu? É muito parecida. Tá? Toca bem suave, que é uma música bem bonita para adoração. Então, não precisa tocar, tipo, muito rígido. Toca suave, bonito, que fica lindo. Beleza? Agora, a gente entraria já no pré-refrão. Então, aqui, você vai fazer o Dó normal. Você vai entrar, ó. Com a mesma batida, beleza? Do mesmo jeitão, ó. Lamento. Sol. Vão viver indiferente. Lamento. Sol. Vão não cantar de coração. Dó. Leva-me ao teu primeiro amor. Abra o meu coração. A ti. Sol. Beleza? Você pode ficar assim, ó. Ou você pode fazer troca com Dó e Dó com nona, ó. Dó. Lamento. Por viver indiferente. Lamento. Por não cantar de coração. Dó. Leva-me ao teu primeiro amor. Dó com nona, abro o meu coração. A ti. Sol. E aí você entraria no refrão. Então, você viu? Ela é muito tranquila. Porque ela é uma música calma, é uma batida tranquila, que você consegue tocar tranquilo. E agora a gente iria pro refrão. Que você estaria em som, né, ó. Duas vezes, né? Sempre o sol duas vezes. Agora vai pro Lá menor. Só quero a ti. E nada mais. Dó com nona. E nada mais. Mi menor. Nada além de ti. Ré. Só quero a ti. Lá menor. E nada mais. Dó com nona. E nada mais. Mi menor. E nada além de ti. Ré. Só quero a ti. Lá menor. E nada mais. Dó com nona. E nada mais. Mi menor. E nada além de ti. Você vê? Muito fácil. E Ré. Pra finalizar. Ela era isso. Depois você poderia voltar, né? Tipo no sol. Não vim atrás de bênção. Jesus não deve nada para mim. Você pode fazer isso. Fica muito legal também. Beleza? É. Mas pra você entender. Agora eu vou tocar ela uma vez inteira. Lembrando você que você pode baixar essa cifra gratuita. Eu vou te falar no final como você faz isso. Mas já deixa o seu like. Já se inscreva no meu canal. Pra continuar ajudando o nosso projeto. A compartilhar. Pra essas pessoas aprenderem a tocar violão. É só pra você entender. Agora a gente vai tocar ela uma vez inteira. Eu quero que você toque junto comigo. Mesmo se você errar. Tenta continuar. Porque essa é a pegada. Pra você ir pegando o jeito e aprender. Beleza? Tá? Então tipo assim. Aqui eu tô falando de um jeito simplificado. Mas nada impede de você ir na tua igreja. No lugar que você for tocar. Fazer umas modificações até pra música fluir melhor. Ter uma dinâmica mais diferente. Então não tem problema nenhum. Beleza? Então vamos até o fim. Eu tenho certeza que você consegue. Bora tocar. Eu vou limpar a presença Aos teus pés é onde eu quero estar Em meio tua santidade Aqui quero ficar Não vi nada de bênção Jesus não deve estar para mim Mas o que tu podes fazer Só quero a ti Lamento Por viver indiferente Lamento Por não cantar de coração Leva-me ao teu primeiro amor Abre meu coração A Ti Abro meu coração A Ti Só quero a ti Nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada além de ti Bom, você viu como é fácil esse louvor? E eu quero muito saber se você conseguiu tocar Então já deixa nos comentários se deu certo Se foi fácil, se você achou um pouco complexo Se ficou alguma dúvida, deixa tudo aí embaixo Porque se possível eu vou estar lendo Estar respondendo você com o maior amor e o maior carinho E vou estar curtindo, compartilhando com todas as dúvidas De todos os pessoais, todo mundo junto aqui Porque aqui a gente é uma família, tá bom? Então não esqueça também de se inscrever no canal É muito importante Que você curta esse vídeo, deixe o seu like Ajuda muito o YouTube continuar espalhando os nossos conteúdos Totalmente gratuito para poder ajudar você E mais pessoas a tocarem louvor para Jesus no violão, tá bom? E é muito importante que você saiba que você pode garantir Essa cifra totalmente gratuito Sem nenhum custo É só você me pedir Eu vou deixar o link aí no WhatsApp Você pode mandar mensagem para a nossa equipe Que a gente vai estar mandando para você A cifra totalmente gratuita Ou até mesmo pegar no grupo do Zellegrã Entrar lá no nosso grupo É totalmente grátis Sempre a gente está mandando cifras gratuitas lá Vários conteúdos Muita dica Muita novidade Você fica por dentro de tudo Então você pode fazer parte dessa família Tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo Espero que tenha te ajudado Eu já desejo uma semana abençoada Para você Para a sua família Conte sempre comigo Tamo junto E tchau, tchau Abraço E tchau